Fala my friends, tudo bem com vocês, molecada? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu, ao seu canal E hoje, aquele modo, aquele modo gostoso de se jogar um futebol, que não é moto carreira de novo que eu ia falar Que eu não sei cara, todo vídeo de peso agora eu tenho carne de falar moto carreira E hoje, aquela Master Liga com o nosso tricolor paulista Será que tá dando bom? Será que o São Paulo tá indo bem? Hoje tem Paulinho, Paulinho chegou, será que vamos jogar bem? Pra saber disso e de todo o resto do episódio, já deixa aí aquele like, compartilha com seus amigos Chama todo mundo pra vir aqui assistir o modo... não, não é modo carreira cara Chama todo mundo pra vir aqui assistir a Master Liga do Marshall E claro, se você tá chegando agora, para de perder tempo e se inscreve Que o canal tá ficando cada vez melhor mano, bora pro vídeo Bora! Rapaziada, eu já vou começar aqui ó, com a proposta do Watford no Alexandre Pato Vocês pediram pra ele ficar, então atendendo a pedidos da maioria, Alexandre Pato fica Beleza? Então eu vou cancelar aqui a negociação e ele vai ficar aqui no São Paulo E agora o Rafinha rapaziada, vocês também falaram sim aqui pro Rafinha Então vamos tentar, vamos tentar, eu vou fazer, eu vou tentar na verdade antes de oferecer valores Cara, eu vou tentar negociar com algum jogador que eu não uso E vamos ver o que que vai rolar mano, vamos ver ó, o Pablo, o Raniel, o Lisieiro, o Luan, o Everton, o Elinho Ó, o Jonathan... é, o Jonathan Gomes, eu não tenho muito interesse de usá-lo Vamos ver aqui ó, ficaria 18 milhões, deixa eu abaixar um pouquinho pra ver Não, sem nenhuma, 18 milhões é um valor que eu tô disposto sim a pagar cara, tô disposto sim Um ano e meio de contrato, taxa de rescisão, dá até pra colocar uns 22 milhões Vamos mandar uma oferta, vamos mandar uma oferta e vamos ver se vai ser aceito ou não Pelo menos a gente tá se desfazendo de um jogador também que eu não vou usar E mesmo explicando pra vocês a relação com o Pedro aqui cara, tá bom, eu vou tentar mesmo assim cara Vou tentar mesmo assim, é muito difícil cara, vamos tentar ver se tem algum jogador que interessa pro Fluminense Algum jogador que eu não uso, ó, o Vitor Bueno eu não uso, 76, meia atacante Se a gente conseguir o Rafinha, vai ser mais um pra concorrer pela posição Então vamos tentar, vamos tentar o Vitor Bueno, vamos ver o que que rola aqui ó Vitor Bueno indo, se eu aumentar tudo aqui são 42%, 43 com 10, aqui não preciso mexer então Salário do time, um ano e meio, aqui a gente mantém 30%, taxa de rescisão 34%, deixando a 12 se eu pagar 5 Mano, vamos mandar, vamos mandar, mas cara, é muito baixo, ele não vai querer vir Vamos lá, não custa tentar Então se liga aí, como eu falei ó, Pedro, cara, não dá mano, é muito difícil com aquela porcentagem de ele vir aqui pro clube Já tivemos uma autorização aqui com o Rafinha, isso é bom, eu acho que deve ter aceito E recebemos mais uma oferta pelo Hernanes Com o Hernanes então, rapaziada, como vocês pediram aí, eu vou interromper, eu não vou aceitar nenhuma oferta com ele O Hernanes fica no time, tá bom? E a negociação aqui com o Rafinha, deu certo rapaziada, deu certo Vamos pagar aí 18 milhões ao Barcelona, vamos trazer o cara aí, vamos lá, vamos trocar, vamos mandar lá o Jonathan Gomes Que eu não vou utilizá-lo e vou pagar mais 18 milhões E o Rafinha do Barça vai integrar aqui o elenco tricolor, beleza? Se liga aí, ainda vamos ter um orçamento de 11 milhões pra transferências Então bora lá pra nossa primeira partida do vídeo de hoje que é contra o Fortaleza E vamos dar uma olhada aqui, o uniforme vai tudo assim mesmo Vamos dar uma olhada aqui no plano de jogo, vamos ver como é que estão, rapaziada Se liga aí, vamos estrear o Arrascaeta, vamos estrear também o Rafinha e o Paulinho Três estreias aqui no tricolor paulista O Pato tá fora, o Antony, o Hernanes eu vou levar também O Vitor Bueno tá bem pra caramba, eu vou levá-lo também pro jogo E vou deixar o Ganso, não, na verdade eu vou deixar o Alexandre Pato, né mano? Eu vou levar também o Tietê, beleza rapaziada? Bora lá pro jogo então, é campeonato paulista Não, não é, é campeonato brasileiro, Brasileirão Série A Contra o Fortaleza, temos três estreias, vamos ver como é que o time vai se sair Bora lá tricolor Pra você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi Bora pro jogo lá então, rapaziada Tá aí os times se aquecendo, vai rolar a bola pro primeiro tempo Vamos São Paulo Olha o Arrascaeta em sua primeira bola Lançou boa bola pro Paulinho O Paulinho em sua primeira jogada Opa, já levou falta ali, hein Paulinho em sua primeira jogada ali Já fizeram falta nele, olha o cruzamento dele pro Pablo Rapaz, o Paulinho veio pro São Paulo querendo o jogo, hein Pelo menos aqui no começo Mandou bem Olha o Arrascaeta Mandou a bola pro Paulinho O Paulinho devolveu Arrascaeta mandou no meio pro Rafinha Olha aí O São Paulo gira o jogo Boa bola do Neres Pegou Achou o Pablo Olha, ele tentou a jogada individual Foi desarmado bem na hora Dani Alves Abriu bem Rafinha Tocou pro Neres e passou Opa, levou o tranco ali o Neres Que isso, o juiz não deu falta Agora sim ele deu Chega ali o Dani Alves Cobra rapidinho Fala pro Neres levantar Ele levantou Chegou Com a bola na linha de fundo Fez o corte Bonita a bola Com o Rafinha Se liga O passe último O passe não foi legal Olha o São Paulo Rapaziada chegando aqui no campo de ataque Fortaleza se defende A bola do Dani Alves Achou aqui o David Neres Ai mano Vai, vai, vai Isso São Paulo Isso São Paulo Caramba Escanteio aqui por Fortaleza Rapaziada Jogada curta Vamos ver o que eles vão aprontar No primeiro pau Volpe de novo Outro escanteio agora aqui embaixo Rapaziada aqui na direita do ataque do Fortaleza Vai vir bola na área Se liga Arbolida Não, era o David Neres Olha o David Neres Boa bola Ah, não Puta, ia ser um contra-ataque maravilhoso O Fortaleza inteiro estava ali na área O Neres saiu na velocidade Fiz termina 0x0, cara 0x0 Os nossos três estreantes jogaram bem Mas não conseguimos sair do 0x0 contra o Fortaleza São Paulo se mantém aí na quinta colocação Com esse resultado de 0x0 com o Fortaleza Já o Fortaleza sobe lá para a 13ª colocação do campeonato Rapaziada, agora é hora de jogar aqui contra o Flamengo, molecada Contra o Flamengo A gente vai jogar Deixa eu ver aqui, mano É lá no Maracanã, cara Lá no Maraca Contra o Flamengo E vai ser Claro Vai ser Obviamente Muito, muito difícil Tivemos a lesão também aí do David Neres, rapaziada Então eu vou aproveitar E vou meter o Alexandre Pato ali O Anthony está bem pra caramba também Então eu vou inverter o Pato com o Paulinho Vou atirar o Paulinho E vou colocar o Anthony Vamos colocar o Anthony pra jogar aqui O Pablo está ruim, cara Eu não vi antes Então volta o Paulinho lá e deixa o Pato no meio Beleza Rafinha O restante do time está legal O restante fica, mano O restante do time por enquanto fica Vou levar aqui também O Everton ali no lugar do Luan Beleza Bora lá pro jogo então Pô, tomara que eu dê sorte Porque contra o Palmeiras A gente fez um bom jogo Agora eu preciso fazer um bom jogo aqui Contra o Flamengo também Vamos lá, São Paulo Olha o Maraca lotado, molecada Maracanãzão lotadaço Lotadaço Para receber a partida aí Entre Flamengo e São Paulo Cara Eu não canso de falar Mas a face do Daniel Alves Está incrível, né? Está incrível Vamos cortar os dois times em campo Vamos rolar a bola Zero a zero A bola é do Mengão Olha a bola com o Rafinha Se liga Ai, a bola não passou Se passa ali pro Paulinho Dava perigo Ah, não acredito Rapaziada Olha a bola Nossa, cara Sozinho, mano Sozinho Everton Ribeiro 1 a 0 pro Flamengo Molecada Olha o Rafinha chegando Arriscando de longe Que paulada do Rafinha, mano Olha esse canteio aqui pro São Paulo Rapaziada A bola na área Adriano Partiu Cobrou Olha lá A cabeçada pro chão Nossa, cara Olha o São Paulo Rapaziada Jogada com o Rafinha Vem saindo Olha o Rafinha lá na ponta Tem espaço Deram espaço Deram espaço Cruzamento no meio Não tinha ninguém, cara Quer dizer, tinha, né? O goleiro tirou Mas não tinha ninguém na sobra, velho Olha a abertura do Bruno Henrique Pro Ramon Rapaziada Ramon invadiu Cruzamento por baixo Tirou o Davi Luiz A bola sobrou de novo 2 a 0 pro Flamengo, mano Cara, que jogo difícil Galera, vou tirar aí o Rafinha Vou colocar o Hernanes Eu vou tirar o Arrascaeta também E vou colocar aqui O Ganso, beleza? Restante do time Por enquanto Na verdade, eu vou tirar o Douglas Luiz também E vou colocar o Hudson, velho Vou colocar o Hudson pra jogar lá também Vamos, São Paulo Vamos tentar fazer alguma coisa Tentar empatar Virar Vamos pra cima Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, mano Olha a bola Chegou Na trave Não acredito, cara Um lance que puta merda Era pra ter feito no comecinho do jogo, rapaz Consigo fazer ali no comecinho A bola do Hudson Nossa Senhora O César tá pegando muito Olha o Hernanes trazendo Pato abriu Olha a bola do Pato Achou o Antony Vamos, Antony Vamos, Antony Boa Deu as costas pra marcação Ajeitou pro Hernanes bater César de novo Olha o Ganso Conseguiu mandar ali Paulinho Pro Pato Nossa Vamos, vamos, vamos São Paulo Meu Deus do céu, cara Olha o Ganso Vem trazendo Deram espaço É o chute O César tá pegando tudo Nada passa Daniel Alves Achou o Antony Olha o cruzamento Na área Cabeçada Mano, é impossível Fazer gol no César hoje Olha a boa bola Enfiada por cima Alexandre Pato Agora Alexandre Pato Mano do céu, né Olha o Ganso Boa bola pro Hernanes Essa liga Que acabou o jogo 2x0 pro Flamengo, mano 2x0 E falo pra você O segundo tempo O São Paulo dominou Jogou bem Pra caramba Mas o César Tava num dia impossível Mano, dá uma olhada É sacanagem ou não é Mandei 10 bolas pro gol Finalizei 10 vezes Os caras finalizaram duas 100% de aproveitamento Pro Mengão Duas finalizações 2x2 gols Recebi aqui mais uma oferta Do Hanover Rapaziada Pelo Pato E eu vou interromper Porque vocês não querem Que eu venho do Pato Então ele vai ficar Jogo agora é contra o Havaí Mano Contra o Havaí Vamos dar uma olhada Como é que tá Rapaziada aqui Arrascaeta Não tá muito legal Então ele vai começar No banco Ganso Tacatocha Vai começar O Pablo Também Tá bem O Paulinho Tá bem Eu vou tirar o Pablo E vou colocar o Alexandre Pato Que tá melhor O Hudson Tá maravilhosamente bem Vou colocar aqui no lugar Do Douglas Luiz Arboleta Tá zoado O Arboleta Tá zoadaço 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 Eu vou colocar no lugar dele aqui Então o Bruno Alves Ou o Lucas Cal Deixa eu ver aqui Mano Vou colocar o Bruno Alves Rapaziada O Casemiro Ó, o David Neres Ainda tá machucado O Casemiro Voltou de lesão Mas eu vou deixar o Hudson Jogar Porque o Hudson Tá bem demais Tá bem demais Ali com a setinha Totalmente pra cima Então pode dar bom Aqui pro São Paulo Beleza Já aqui na lateral direita Hoje eu vou colocar O Igor Vinícius Dá um descanso Aí pro Daniel Alves Eu não Não, puta Mas cai demais o espírito Né, véi Cai demais Cai demais Ó, mas já tá baixo Vamos lá Vamos lá Vamos colocar o Daniel Alves Ali Vamos dar um descanso Pro Daniel Alves Na verdade E aqui na lateral esquerda Eu vou colocar o Léo Pelé Pra jogar também Beleza E o restante do time Vai assim mesmo Tá bom Bora lá então Pro jogo contra o Havaí Deixa eu só mudar o uniforme também Que eu quero jogar Com um uniforme diferente Aqui hoje Beleza Eles vão com o uniforme azul Eu vou com o uniforme listrado Brasileirão Série A Contra o Havaí Vamos lá Tricolor Vamos lá então Rapaziada Jogo fora de casa O jogo É lá na casa Do Havaí Então a bola é deles Rola a bola Pro primeiro tempo Zero a zero Vamos São Paulo Olha a jogada com Rafinha Rapaziada Vem Rafinha Trazendo o Tricolor A bola voltou No Rafinha Se liga O Rojas passou O cruzamento É bom pro Pato A cabeçada passa Milimetricamente E não entra Olha o Havaí chegando A jogada de linha de fundo Cruzamento Volpe Final de primeiro tempo Rapaziada Zero a zero Mano Tá difícil Mano Tá cruel Tô pensando até em baixar a dificuldade Gui Mano Não quero baixar não Não quero continuar assim Porque Tá complicado a vida do São Paulo Na vida real E você queria um modo carreira Modo carreira Não Você queria uma Master League Bem real Vamos dizer Realista Tá aí Tá igual Tá difícil Olha o São Paulo Rapaziada O Pato Achou bem o Paulinho Vamos Paulinho Vamos Paulinho Vamos Paulinho Nossa senhora Conseguiu o drible Vai Paulinho Vai Paulinho Na trave Meu Deus A jogada saiu certinha Cara Vamos lá pro escanteio Igor Gomes A cobrança do escanteio Vamos Olha ali Vai 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 São Paulo Pelo amor de Deus Como que o Pablo Não cabeceou Não fez nada A bola tava nele A bola tava com ele Final de jogo Rapaziada 0x0 É um vídeo lamentável Um episódio Que eu tenho que esquecer Porque eu perdi E empatei duas partidas Ou seja De nove pontos Eu somei só dois Cara Só dois Isso é complicado É isso aí Com esse resultado São Paulo se mantém Ali na sétima colocação Com 27 pontos E o Atlético Paranaense Com 32 Estamos longe do líder? Não Não estamos longe Cara Não estamos longe Temos Cara Temos chance Claro Claro que temos Mas eu fico chateado De não conseguir As vitórias Cara É um jogo Totalmente diferente Do que estou habituado A jogar Estou jogando Uma dificuldade Um pouco mais complicada Também para aprender Não sei da Driblis E estou apanhando Mas eu vou pegar a manha E eu quero ver Esse São Paulo no topo Mano Se você acredita Assim como eu Vem aí no próximo episódio Onde eu espero Te ver dando aquele apoio Deixando aquele like E compartilhando com todo mundo Beleza? Vou ficar por aqui Um grande abraço do Marshall Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho